Olá estudante, seja bem-vindo ao Guia da Monografia e hoje eu vou falar para você sobre o modo de análise e ainda fica no final que eu vou te falar o que você e nem muitos professores entenderam direito, fica aí comigo Olá estudante, antes de começar o vídeo, assina o canal aí, deixa seu comentário e eu quero passar um recado para você, nós estamos chegando no fim dessa série e se você assistiu todas as séries, se você assistiu o primeiro vídeo da série, você sabe que eu vou dar um prêmio aí para quem assistiu toda a série óbvio que você vai ter que comprovar para mim que você fez o que eu propus no primeiro vídeo então para receber o prêmio você vai ter que me mostrar a sua playlist criada, eu vou analisar os seus comentários que você comentou aí para saber se você participou da série mesmo, então quer dizer, se você não fez isso, então não espere receber nada agora, se você fez tudo isso, com certeza você vai receber sim o prêmio que eu prometi que no caso é uma técnica, uma estratégia que eu usei para você pagar seu financiamento estudantil e também se aposentar em 7 anos, praticamente você vai ter um dinheiro recorrente, então vai se aposentar lógico, usando uma fórmula trabalhadora, então se você espera uma fórmula mágica, esqueça então vamos lá ao vídeo que hoje é complicadíssimo, eu vou falar do modo de análise, e o modo de análise ele é complicado que seria o indutivo, o dedutivo, o dialético, o hipotético e o dedutivo então assim, todo mundo fica muito confuso quando lê isso, e não é para menos então eu procurei explicar aqui, vou procurar explicar mostrando algum exemplo porque só falando do conceito não dá, então eu vou mostrar na tela do Monographes que tem um descritivo explicando basicamente, vou falar do método indutivo vamos na minha tela que eu já volto, pode ver aí que o método indutivo é algo interpretado pelo pesquisador, vai ser normalmente uma pesquisa qualitativa então olha só, o exemplo, eu nem vou explicar muito não porque é complicado explicar mesmo por conceito que no caso seria a generalização das coisas, né? então o exemplo maior aqui, por exemplo, alguns engenheiros relatam que estudo mais assim todos os engenheiros são mais organizados o que está querendo dizer aqui? Eu estou partindo de algumas especificidades e generalizando para todos os engenheiros então é basicamente generalizar coisas a partir de um problema específico então se alguns engenheiros relatam que estudam mais então todos os engenheiros são mais organizados, eles são mais estudiosos, enfim então seria uma base indutiva que uma pessoa reparou, observou aquilo e ele pode, por objetivo, constatar que todos os engenheiros têm nível de organização superior a outras áreas então o TCC dele teria esse objetivo aí constatar, né? se todos os engenheiros têm um nível de organização superior veja que nesse exemplo você tem que simplesmente por itens individuais fazer uma generalização lógico que você tem que tomar muito cuidado com essa generalização porque pode fazer alguma generalização errada mas fica comigo até o final que eu vou explicar por que que você e alguns, muitos professores entendem isso errado e vou explicar tudo lá no final, depois que eu explicar a todas vamos lá na tela que agora eu vou falar do dedutivo o dedutivo é interpretar, né? o... alguma coisa através de algum método estatístico então você vai fazer por lógica então seria um pouco ao contrário do indutivo onde o indutivo você parte de uma suposição que você fez uma premissa individual no dedutivo você vai partir de uma verdade geral alguma verdade que já foi constatada que já é verdade e dali você vai especificar então veja como é difícil explicar isso por conceito então vamos no exemplo todos os engenheiros estudam mais e por isso são mais organizados então será realizado uma análise para verificar as habilidades dos engenheiros que os tornam mais organizados então eu estou partindo de que todos os engenheiros estudam mais é ok? então por exemplo estou partindo desse pressuposto disso que talvez já foi provado ou alguma coisa eu tenho que pegar alguma coisa que já foi provada que já é generalizado e todo mundo concorda com isso então eu tenho que falar agora eu vou analisar quais são as habilidades dos engenheiros e ver se organização se organizar, né? organização é uma dessas qualidades no método dedutivo você vai partir de lógica é lógico se todo mundo que estuda mais se todos os engenheiros estudam mais então todo engenheiro é estudante é muito estudioso então assim você vai partir da generalização para a individualização agora vamos para o método dialético no método dialético você pode perceber que ele é uma técnica muito antiga que tem como ideias que qualquer conceito ele tem que ser definido como verdadeiro e a partir daí você tem que estudar uma contra uma que a gente fala antítese, né? que seria uma proposta contrária daquela proposta e aí você vai fazer uma síntese que é chegar a uma conclusão vamos ao exemplo a tese no caso inicial seria alguma coisa que é tida como verdadeira então os CEOs de empresas devem ser administradores isso aí é uma verdade que tem no âmbito do empreendedorismo certo? a antítese que seria o que? a teoria contrária que seria analisar várias empresas e identificar a formação dos CEOs então vamos verificar a formação dos CEOs e a síntese o resultado final que seria comparar as formações e identificar qual formação foi mais presente nos CEOs e aí seria encontrando se realmente essa tese é verdadeira então você tem uma tese tem uma contratese uma antítese e aí você vai analisar e chegar lá mas calma porque lá no final eu vou explicar porque todo mundo entende tudo isso errado agora nós vamos para o método hipotético-dedutivo no hipotético-dedutivo você tem aí como base uma tentativa e erro para poder chegar ao seu método mais proposto ao seu resultado então você vai ter que fazer aí o que? partir de uma hipótese um problema e chegar a um resultado isso daí é um método que é o mais próximo do científico atual e agora eu vou explicar para você o detalhe então o método hipotético-dedutivo são os mais presentes hoje aqui agora eu vou explicar porque todo mundo tem isso errado o modo de análise diferentemente de todo o resto da metodologia você pode escolher por exemplo eu vou fazer exploratória e descritiva já no modo de análise não é uma coisa que vai escolher são o seguinte são propostas de método científico que foram mostradas durante a história e aí o mais atual deles é o hipotético-dedutivo ok? então esse é o que está mais presente quase em 100% dos TCCs aí nas instituições afora por quê? porque é o mais recente agora por exemplo ah professor então eu não posso escolher o indutivo nem o dialético provavelmente não por quê? porque eles são antigos métodos antigos que o hipotético-dedutivo agora já está à frente porém você pode recorrer a um método antigo ah vou recorrer a um indutivo caso o seu TCC ele fale de um assunto que gere muita polêmica então por exemplo através do método hipotético-dedutivo possivelmente você vai chegar lá na banca e vai sofrer porque as pessoas elas não vão aceitar aquela hipótese e tal então assim você vai ser bombardeado na banca talvez você possa recorrer a algum outro método então você poderia chegar lá e falar olha o meu TCC foi baseado no método indutivo devido a sua dificuldade no assunto talvez no TCC na área da teologia onde o estudo aí é um pouco sofre algum tipo de de bombardeio na área então assim a pessoa o que ela falar lá através de hipótese e dedução ela tem uma base como verdadeira que seria a Bíblia então por exemplo há muita gente através de hipótese e de método científico como você vai usar um método científico para mostrar alguma coisa que você tem que ir através de indução então talvez um TCC que você fosse usar esse método você teria que partir de um outro método um método de indução onde você vai falar assim olha eu que vou ler eu que vou interpretar e é a verdade que eu encontrei indutivo não eu não vou partir através de uma hipótese não vou fazer passar um método científico nesse TCC porque não dá tá então assim simplificando tudo eu espero que você entenda que basicamente provavelmente o seu TCC é hipotético dedutivo em raras situações será outras será outras métodas não é igual as outras partes da metodologia onde você pode juntar concatenar qualitativa quantitativa virou qualitativa você não pode não pode isso você escolhe um método modo de análise do seu TCC todo e você vai seguir se você escolher hipotético dedutivo você está se baseando em hipótese problema método científico mais atual ok talvez é isso que ninguém entende que talvez ninguém explica e agora expliquei para você ficou com dúvida deixa aqui o comentário no finalzinho aí no vídeo de sugestão eu vou deixar um tema lá embaixo como uma pergunta e aqui embaixo nos comentários você escreve se você acha que é hipotético dedutivo que você é dedutivo sem indutivo você é dialético tá bom então vejo você agora na nossa programação normal que nós vamos fazer que é um vídeo por semana assista a gente aí no vídeo da semana que possivelmente eu vou responder muitas perguntas que ocorreram nessa série 30 vídeos tá bom e até lá e bons estudos todos os próximos depois tchau 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 tchau